Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vou fazer umas modificações aqui no Cyberpunk 2077 Vou apertar o M aqui, tá? Eu estou num medicânico aqui, ó, bem aqui, ó Deixa eu achar o ponto aqui, ó, Rua Woodhaven, tá? Deixa eu puxar pra vocês aqui, ó E... tá? Então, ó, nossa, tô bem no finalzinho do mapa aqui, bem aqui embaixo, tá? Então eu vou tá trocando um dos meus itens, tá? A gente vai fazer o seguinte, vou mostrar aqui pra mim o personagem como está, tá? Então estamos aqui, né, com itens lendários, tem um vídeo, gente, que eu fiz aqui recentemente, tá? Me explicando como pegar todos esses itens lendários E aqui em Cibernética eu tô usando o quê? Eu tô usando aqui o meu braço de gorila, tá? Só que eu vou trocar por um monofil, se você perceber aqui, ó, tá? Então o que eu tô fazendo? Eu tô usando muito o meu braço de gorila, né? Só que eu aperto o meio do mouse, fica invisível e eu ia dar pra lá nos inimigos, tá? Agora eu vou trocar, eu vou usar um monofil, beleza? Vou apertar o E-B aqui e vamos naquele medicânico aqui, tá? Esse, se você vir mais pra frente, gente, esse medicânico aqui, ele vai ter um item, esse mesmo item, só que nem dá, né? Mas vai estar mais docentivo no mapa, tá? Mas por enquanto eu vou comprar um normalzinho mesmo aqui, tá? Vamos lá. E aí, meu? Preciso pegar umas partes. Preciso dos serviços de um medicânico. Aham. Vamos dar uma olhada, então. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Vou tirar o meu braço mecânico, né? Meu braço de gorila. E vou comprar esse aqui, ó, monofil, tá? Ó, o meu braço tá com 1.083 de DPS. Esse aqui tá com 1.700, beleza? Vamos comprar ele aqui. Vou pagar 20 mil edinhos, tá? E pronto. Show! Já tá implantado. Agora a gente tem o quê? Vou apertar o 4 aqui, ó. Eu tenho, ó, um monofil, tá? Muito mais forte, tá? Então deixa eu pegar uma missãozinha aqui pra gente ir lá dar uma olhadinha. Ó, tá tendo um crime aqui, ó. Um assalto em progresso. Eu consegui... Vou botar lá em cima, meu amigo. Deixa eu apertar o B. É longe, hein? Será que eu consigo subir ali? Pegar uns itemzinhos aqui. Que graça, né? Acho que não consigo. Ah, tem uma subidinha ali, né? Vamos tentar. Vamos ver se eu consigo... Tô com umas perninhas, né? Nos pula-pula. Vamos ver se a gente consegue subir ali. E aí eu vou usar o monofil lá. Ah, meu estilo já? Não, é... Vamos ver se a gente consegue subir ali. Vamos ver se daria pra subir. Não sei se vai, né? Vamos ver. Ah, se vai. Vamos ver. Vamos pedir quietinho aqui. Eu tô com um salto duplo aqui, gente. Eu aperto a barra de espalto e salto. Solta. Olha, deu pra... Ali, ó. Tá lá em cima. Deixa eu pegar meu motinho, vai. Vem, ô moto. Vamos subir. Vamos lá ver o que tá acontecendo no nosso crime. Lembra que essa moto aqui também você ganha, tá, gente? Quem perdeu a moto aí, gente... Ó, vou dar o spoiler, tá? Na hora do Jack, do Jack que morreu, né? Você tem que deixar a opção entregar para a família. O corpo dele. Aí você vai ganhar a moto e a arma dele, tá? Se você não fez isso, infelizmente, você não ganhou a motinha dele, né, meu amigo? Então, vamos lá mostrar pra você aqui o que a gente vai fazer aqui, ó. Olha, tá com um crime ali. Tá com um crime aqui. Ó, apertar aqui, se você tá montinho, né? Vou apertar o F aqui, tá? Já pego minha... Meu fio. A gente vai lá. E vou apertar... Vou apertar um... Vou dar um toquinho no meu mouse. Ó, ó. Ó. Esse é lindo, rapaz. E aí, vou usar isso aqui pra matar os inimigos dele. Vamos no fio. Aí, ó. Prontinho. Beleza? Você viu como é prático? Então, isso aqui que eu vou fazer, gente. Só mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que tem mais inimigos? Não, né? Não tem. Vou mostrar pra vocês uma coisinha que eu vou fazer aqui. Pra finalizar o vídeo aqui. Rapaz, isso aqui é forte, viu? Isso aqui é muito forte. E tem a visão lendária dele, mas como eu não fiz nenhuma missa, são ainda das principais, né? Então, eu ainda não tenho acesso ainda. Deixa eu só pegar aqui mais um item aqui. Rapaz, sou lixeiro, viu? Pensa, um ser humano que quer lixeiro, aí. Ah, tá tudo, rapaz. Acumulador. Show. Então, é o seguinte. O que a gente faz aqui, ó? Quando eu aperto o meio do mouse... Tá? Acho que tá indo encudar. Eu fico invisível, entendeu? Aperto o meio do mouse, rapaz. O tempo que eu tenho aqui de 15 segundos e se estragar todos os bichos. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer todas as missões que tem assim de crime. Tá vendo? Essas de crime. Essas de missões que tem aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Serviço, tá? Eu vou fazer tudo isso aqui. Pra deixar tudo ficar tudo no nível 50. E olha que, gente, que eu nem fiz ainda, né? O que aconteceu? Vou apertar o J aqui, ó. No principal aqui, ó. Tá? E eu nem falei com o nosso amigo aqui, o Takemura. O Jack morreu. E eu tô ainda depois do prólogo, tá? Falou? Deixa o cara aqui no vídeo. Eu vou estar usando esse monofil. Tô no nível 34. Inquilidade em 50. E a gente vai usar esse monofil até o final, rapaz. Isso aqui é forte, viu? Hum, é forte. E lembrando aqui, ó. Deixa eu apertar aqui o P, tá? E eu deixei meu... Eu tô colocando aqui corpo a corpo, tá vendo? Ainda tem mais uns pontos aqui ainda, tá vendo? Tá? Não... Eu nem fiz aqui ainda muita coisa, tá? Tá? Tem atletismo, né? Reflexos também. Eu posso melhorar um pouquinho, ó. Tô até guardando uns pontinhos aqui, tá? Porque eu quero fazer o quê? Aqui na parte técnica, quando chegar aqui no 20 do corpo a corpo, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. 20 habilidade técnica e 20 de corpo a corpo, tá? Pra poder conseguir fazer meus itens lendários aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Artesão. Só que eu preciso de 20, né? Tá chegando lá. Demora um pouquinho. Mas eu acho que depois de fazer tudo isso aqui, a gente vai estar aqui bem forte. Falou? Deixa eu ficar aqui no vídeo. Até mais. Valeu. E essa vai ser a nossa... Nossa metodologia aqui de jogo aqui. A gente vai estar usando o monofil pra arrebentar os bichos. E descer, achibar todo mundo. Valeu? Deixa eu ficar aqui no vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.